A Santa Igreja, em sua grandiosa sabedoria, nos oferece três poderosíssimos sacramentais na luta contra as forças malignas, a água benta, o sal abençoado e o óleo bento. Recentemente postamos um vídeo falando sobre a água benta e seus benefícios. Agora iremos falar sobre o poder do sal abençoado. O poder dos sacramentos vem de Deus, através das orações da Igreja e da fé daqueles que os recebem. A água, o sal e o óleo abençoados são três elementos que simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. No livro do Gênesis está escrito, no princípio era o Verbo e o Verbo era Deus e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. O sal simboliza o Filho e o óleo simboliza o Espírito Santo. Daí o poder destes três elementos abençoados. Se todos os cristãos soubessem deste segredo, muitos ataques espirituais do maligno poderiam ser evitados. O uso do sal para fins religiosos é usado pelos judeus há milhares de anos e tem sido usado pelos cristãos desde a Igreja Primitiva, especialmente no rito romano. Por ser um elemento pequeno e simples, através dele Deus esmaga o orgulho do maligno, pois escolheu o que é fraco para confundir os orgulhosos. E como São Paulo disse, que a sabedoria da cruz é escândalo para os que creem, igualmente dizemos que o sal abençoado é a força de Deus para aqueles que decidem segui-lo. No período da passagem de Jesus pela terra, os rebanhos pastavam soltos e, ao anoitecer, as ovelhas voltavam ao curral, seguindo os rastros de sal, que as conduzia pelo caminho certo. Este é, portanto, o sentido religioso do sal, conduzindo-os, nós as ovelhas dispersas, até o rebanho de Jesus, o bom pastor. Na Bíblia, além de dar sabor, o sal é tido como elemento que purifica e conserva, garantindo alimentos duradouros. Da mesma forma, no Antigo Testamento, Eliseu purificou com o sal a fonte de água de Jericó, a tornando potável. Então, o sal abençoado é sinal da vida nova em Cristo, que dá sabor à nossa vida, nos preservando do pecado e nos fazendo crescer para a vida eterna. O sal abençoado serve para expulsar os demônios e para preservar a saúde do corpo e da alma. Mas uma das suas propriedades específicas consiste em proteger os lugares, as casas da influência ou presenças malignas. Por isso, ele é colocado na entrada das casas e nos cantos dos cômodos. Além disso, ele pode ser usado no preparo dos alimentos e misturado à água benta. Um padre exorcista do século XVI explica que o sal abençoado tem um poder sobre o demônio porque ele é a marca da eternidade e da pureza, porque jamais apodrece ou se corrompe. E tudo o que o demônio procura é a corrupção e a dissolução das criaturas. Se você deseja usar e ter o sal abençoado em sua casa, basta pegar um pouco de sal comum e pedir que um sacerdote o abençoe, embora hoje em dia muitos sacerdotes não estejam mais familiarizados com essa prática. Mas eles não podem negar em abençoar o sal, pois o missal romano prescreve a oração de bênção do sal a ser misturado à água, onde o sacerdote abençoou o sal, dizendo Deus de bondade, abençoai o sal que mandastes o profeta Eliseu lançar sobre a água, para torná-la fecunda. Fazei, ó Deus, que por toda parte, onde esta mistura de água e sal for aspergida, seja afastado todo ataque do inimigo e guarde-nos constantemente a presença do Espírito Santo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Finalizamos chamando a atenção para o fato de que os sacramentais, embora de grande ajuda na batalha espiritual, não são os elementos determinantes, pois sem fé e espírito de oração eles de nada servem.